Hoje nesse vídeo eu vou ensinar pra você, slackero, tornar sua vida bem mais fácil. E olha só pessoal, eu usando o Slacker desde 2008, eu passei por muito perrengue aí, fazendo, sei lá, compilação, instalação de pacotes, tudo na unha. Eu passei por várias coisas, né? Desde o Slack Builds lá manualzão, depois passei a utilizar, depois de alguns anos, muitos anos, passei a utilizar o USB ou PKG. E hoje com menos tempo disponível, eu estou utilizando uma outra ferramenta pra fazer um esquema aqui pra mim. E eu vou mostrar pra vocês esse esquema, eu vou te dar essa ideia aqui hoje. Olha só, temos então, a gente sabe que a gente tem o slackbuilds.org, que ela é basicamente, a gente já sabe que são receitas, onde a gente vai ter uma série de softwares aqui. Por exemplo, com o VLC, ele vai estar aqui presente e pra fazer a compilação dele, basicamente, precisamos instalar as dependências antes, que são várias. Até na versão 15 diminuiu, mas são várias dependências e subdependências pra daí depois fazer a instalação do VLC. Então a gente tem que seguir a ordem aqui, tá? Tem vídeo aqui no canal explicando sobre Slack Builds, vai estar na descrição e prometo, pra você depois dar uma olhada melhor sobre Slack Builds, como funcionamento, se você não sabe. Então pra não vir até o site e tal, ou até usar o mesmo links da vida aqui, lá no slackbuilds.org, que dá pra também trabalhar assim, eu trabalhei assim por muitos anos, a gente pode usar uma ferramenta que ela vai automatizar essa parte, chamada SBOPKG. Tem com interface ou sem, né? Aqui ela vai fazer um front aí pro Slack Builds, então ele sincroniza todo o repositório do Slack Builds na sua máquina local, tá? Então você vai ter toda a funcionalidade do Slack Builds, basicamente, inclusive as dependências, vai mostrar tudo na sua máquina. E você vai lá, compila, processa, instala, etc. Só que assim, as dependências que a gente tem ali do software, tá? Que são algumas aqui, a gente sabe que são algumas, a CGS1 tá passando agora aqui na rua, isso aqui a gente vai ter que fazer manual. E o SBOPKG tem um esquema que eu vou deixar na descrição também, que é fazer filas, tá? Ele faz filas dos softwares. Então, eu faço uma fila desses softwares, aqui eu faço um arquivo, lá em barra varlib SBOPKG queues, eu vou criar aqui, por exemplo, vlc.sqf, tá? Que é a extensão, que é usada pelo SBOPKG. E a gente vai botando aqui, em fila, em ordem, por exemplo, o fac aqui, ó, copio ele, e vou botando em ordem aqui as dependências, tá? Então, vamos lá, um FAD2, tá vendo? Tá, não tem dependência, então, FAD2, e assim por diante. A gente iria fazer todos esses softwares aqui com as dependências até o final, tá? Até o libshout, por exemplo, aqui, que também não tem dependência, e lá no final eu botaria o vlc. O vlc seria por último, o software main, assim, o principal, o default, seria por último, tá? Então, gerar esse esquema de fila aqui é bem interessante, eu uso muito ele. Só que, assim, é inviável a gente, é impraticável também, é chato, depois de alguns anos, tá? Eu tô falando isso de uns 5, 6 anos, é ficar fazendo isso com o SBOPKG. Tanto que eu tinha até no GitHub, eu tenho, na verdade, ainda. Deixa eu pausar. Passou o CG ali loucando de volta. É tanto que aqui, galera, eu tenho no meu GitHub, o meu SQL Files. Então, eu ia criando dos softwares que eu utilizei, ó, e utilizo. É, ó, tá vendo? Todas essas aqui, ó. Por exemplo, o Audacity da época do 14.2, 3 anos atrás, ó. Eu criava, jogava ali em barra varlib, SBOPKG, barra kills, e ia jogando lá. Fiz tudo isso aqui na mão, ó. Porque eu não usava nenhuma ferramenta extra aqui, tá? E fazer esse processo, depois é só vir em SBOPKG, né? A gente vem em QW aqui, load, e a gente carrega aqui o software determinado. Só que, mais uma vez, é chato fazer isso depois de alguns anos. É aí que entra uma ferramenta escondida do SBOPKG, chamada de SQG. Com o SQG, a gente consegue criar essas filas automaticamente. Ele cria automaticamente toda aquela fila pra você. Então, você só vem depois com o SBOPKG, faz um load lá daquele arquivo, e ele começa a fazer a compilação, instalação, etc., do pacote pra você. De todo, né? Toda a receita lá. Então, olha só que fácil. Por exemplo, SQG aqui. Eu vou passar SQG, menos paid package, tá? Pode ser um ou mais. Se for mais que um, eu passo em aspas duplas. Então, PKG1, PKG2, PKG3, etc., tá? Se for só um, não precisa passar aspas duplas. E aqui eu vou passar um software. Por exemplo, VLC. Então, bota aqui VLC. Olha que massa. Ele vai criá-la pra mim. Ó, já criou. Aqui dentro, varlib.sbo.pkg.kewis, ele criou o VLC.sqf. E eu já tinha antes, né? Mas olha lá que legal. Tá vendo, ó? Automaticamente, ele criou todas as dependências pra mim aqui, ó. Tá? Todas. E no fim, o VLC. Agora, era só vir com o USB ou PKG. Pode ser vir em linha de comando, né? Ou via gráfico. No caso, com o Dialog, eu gosto bastante. Vim em KWI. Load aqui pra fazer o carregamento. O VLC tá lá. Eu faço, uso o asterisco aqui, ou o ticage, né? E começo a carregar essa fila de pacotes, ó. E dou um processo aqui, ó. Então, vai ter tudo aqui pra mim, tá vendo? Olha que massa. Então, os que estão instalados, que eu posso tirar fora. E ele vai só, os que são new, né? Então, por exemplo, ó. Começa, ele começa a instalar, baixar. Faz todo o processo ali, automaticamente, ó. Olha que massa. Então, agora é só esperar. Então, isso aqui, por mais assim, eu falava também, eu não vou dizer que não. Que eu falava que isso ia contra a filosofia, né? E realmente, assim, olhando por um lado, ele vai um pouco contra a filosofia e tal. Porque ele é uma ferramenta que automatiza bastante. Só que, por outro lado, ele vai estar botando as dependências ali, um a uma. E aí, você tem um controle do que está entrando ou não, sabe? Pra que fazer isso manual? Então, pô, faz dessa forma aí que é mais fácil. E você ainda tem controle das dependências. Que está instalando ali naquele determinado software. Então, é bem interessante essa parte. Outra coisa, eu posso passar mais de um, como eu havia falado pra vocês. Então, é SQG, menos P. E vou passar em aspas duplas. Os pacotes, por exemplo. Então, vamos botar a Audacity, que não tem dependência aqui na 15, né? É só o Audacity mesmo. Vou botar um LeftPad, que também não tem. Vou botar um GovSeville. E esses três aqui, ó. Então, ele vai criar esses três caras aqui pra mim. Ah, ele não criou aqui. Peraí, por quê? Deixa eu passar assim pra ver. Não, não criou, não. Estranho. Ele era pra criar. Não. Estranho, hein? Eu sempre usei assim e sempre foi. É menos P, ó. E o Itcodes tá certo. Só se ele não vai ter o... O Audacity ele não vai ter? Vai, né? Estranho que ele não... O Audacity... O Audacity tá certo. Ele não pegou. Vou ver assim. Vou pegar com o próprio nome lá pra ver. Estranho, hein? Tá certo. Não pegou. Deve ser um bug aí, né? Ou algo... Não tem nada de errar aqui. É só botar em aspas duplas. Mas não tá indo. Ó, com o GovSeville, ó. Ele já bota lá o PortAudio, que é uma dependência. E o GovSeville em si. Então, é só fazer o Load com o SBO-PKG. Eu não sei por que com o SQG aqui menos... O menos P, tá? Ele vai fazendo uma por uma. Mas eu não sei por que ele não tá indo mais de um. Porque ele não tá indo alguns, na verdade. O LeftPad aqui... Ah, na verdade... Faz sentido. Na verdade é porque tem... Faz sentido. Porque o Audacity, por exemplo, ele não tem dependência. O LeftPad também não tem. Faz todo sentido. Não é um bug, não. Tá? Não é um bug, não. Então ele não tem dependência. Não tem por que criar um SQG disso, né? Se eu botar, por exemplo, já um... Vamos ver um outro cara aqui. Um Tor. Tor também não vai ter. Mas vamos botar um PHPStore. Vamos ver se vai ter dependência. PHPStore já vai ter, ó. Vamos botar aqui, ó, então. SQG menos P. PHPStore. Aqui já vai ter independência. Ele vai criar. Faz sentido. Total sentido. E assim vai, cara. Tá? Um OBS também. Pô, interessante. SQG OBS. OBS Studio. Tem bastante dependência. Então eu posso passar assim. Vamos remover aqui rapidão, ó. OBS Studio. A gente vai criar dois, então. OBS. Vamos criar um outro aqui também. O I3WM. Beleza, ó. O I3. O I3 ele tem bastante coisa. É, o OBS também. Tá? Então aí eu posso... Claro que aqui você vai ter que fazer manipulações, né? Tipo o X264. Vou ter que... No meu FFMPEG aqui eu vou ter que habilitar. Que já tá vindo no próprio Slackware. Então eu vou ter que fazer manipulação dessa forma. Eu tenho algumas coisas pra mexer. Mas a base tá pronta, tá? Depois vai fazer o carregamento aqui com o SBO, ó. Ó, tá lá o PHP Storm, etc. Então ficou... Fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma aqui com o Slackware, ó. Então fica uma dica aí pra vocês. Obviamente... Vai ter gente que prefere usar aí na forma anual. Não vou nada contra porque... Eu usei por mais de 10 anos na forma anual. Então quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Mas tem aí uma ferramenta pra te ajudar nisso. E cara, feito isso... É só pra correr pro abraço, tá? Isso aí é óbvio. Como eu falei, você vai ter o controle pra trabalhar. Mas com o SQG você vai ter... Uma... Forma mais automática pra gerar essas... Essas depths e tal, né? Pra empilhar e tal bonitinho. Num arquivo e depois só partir pro abraço. São todos arquivos em texto aqui puro, tá? Do ASCII texto ali. Fechou, pessoal? Essa é a minha dica pra vocês de hoje, né? Faz tempo que eu não falo sobre Slackware aqui no canal. Infelizmente. Queria passar isso. Não esqueça de dar um like no vídeo. Compartilhe também pros seus amigos. Lembrando que ambos, SBU, PKG e Slackbuilds, eu tenho vídeo no canal explicando melhor. Tá aí na descrição. Não esqueça os meus cursos, então, também. Slackware.com.br Cursinhos de Linux gravados ao vivo. Inclusive, gravado, eu tenho um curso de Slackware 15 que tá acontecendo, ó. Curso bem completão. Vai ser... Tá sendo um curso bem foda. Preço bem acessível a todo mundo, tá? E eu te espero aí como aluno na plataforma, com certificação no final. E os cursos são... Os ao vivo são todos gravados pra você ver quando quiser. Tá bom? Pração. Até o próximo vídeo. Fui.